mostra a estrada aí nossa querida cidade olha que lisinho, graças a Deus olha pra você ver, já começa aqui a areia começa aqui na areia, não contente você já vai aqui pra lama você já sai da lama com um buraquinho olha o buraco mas é bem pouca coisa aí chegamos nas crateras caralho, aqui é um buraquinho olha os buracos, olha os buracos coisa pouca, olha lá olha lá, grava lá, caso escorregou nenhum deles olha aqui, olha aqui olha aí, mostra a estrada mostra a estrada pra você ver ó, deixando claro isso aqui é asfalto, não é terra não é mais buracado que 50 cento olha pra você ver, ó ó moço, olha aqui, aqui, aqui na direita aí você, aí você pergunta pra que serve aquele treinamento que o Dretan faz pra gente da prova de ficar desviando de cone na verdade isso é pra desviar de buraco no dia a dia porque puta que pariu é cada buraco que tem aqui, bicho aqui se tu não passou na prova do Dretan pode treinar aqui no Catué pode treinar em Catué pra ficar desviando aqui, ó, porque é puta terra olha aí Deus do céu passou a Santana Jura gigante aqui, ó não é de pedrão que você está essa porra, ó gente, Deus do céu e vai o caminho todo vai, ó e a gente acha que acabou? Acabou nada mas isso aqui vai mais de um quilômetro só de buraco, bicho tá um bagulho assim mas daqui vai embora não, eu quero mostrar o pior ali na frente rapaz peraí, tem uma craterinha ali, ó sim, craterinha? começar a formar a lua aqui, ó e... acho que acaba aqui, né amor? é só de parar ali na vaga e aí, ó e aí, ó